Foi na região oeste de Ribeirão Preto, entre os bairros Vila Guiomar e Maria Gorete, que a polícia militar apreendeu mais de 650 pinos de cocaína e quase 160 porções de maconha. A apreensão foi no final da tarde de ontem. O soldado Ricardo, da polícia militar, contou como eles abordaram o jovem de 19 anos que estava com as drogas. Sim, a gente estava em patrulhamento pelo bairro Maria Gorete, uma determinada via. A gente avistou um indivíduo apertando uma sacola, trazia consigo em suas mãos. No momento que ele viu a equipe de Rocan, ele apresentou certo nervosismo e a gente resolveu abordar. Em busca pessoal, a gente logrou o êxito que ele trazia consigo certa quantidade de cocaína e maconha. O jovem confessou para a polícia qual era a função dele no tráfico. Ele relatou para a equipe que ele não vende e nem embala, ele somente pega o produto ilícito em determinado local, que ele não quis dar maior detalhe, e leva até o ponto de venda de tráfico ali próximo de onde a gente abordou. Pela quantidade de drogas apreendidas, a polícia acredita que elas seriam vendidas no ponto de maior movimento daquela região. Sim, ali é um ponto de tráfico de drogas que naquela região, vamos dizer assim, que é onde mais vende ali, é naquele local. Por isso que a gente sempre tenta patrulhar mais por ali para ver se a gente consegue êxito nas abordagens como a gente conseguiu hoje. O jovem foi detido e ficou à disposição da justiça. Com imagens de André Ramachotti, Patrícia Bonelli, para o programa do Léo.